Olá amigos do Fórum Carabinas de Ar, aqui é Charles Dias, estou aqui numa tarde agradável do sol no clube de tiro para convidar vocês para me acompanhar no primeiro teste de precisão da Stogger X10, é o tradicional teste das latinhas de 10 a 50 metros, como vocês já acompanharam em outros reviews meus, eu coloco uma latinha de refrigerante dessas normais do lado esquerdo e uma dessas menores que é dois terços do tamanho do lado direito, cheias d'água claro e no caso dessa arma estarei atirando com chumbos JSB Exact Jumo, acabei de abrir a lata, é um chumbo que ela gostou bastante e vamos ver aí do que ela é capaz dos 10 a 50 metros, lembrando que eu atiro nesse caso nesse teste sempre com mira aberta e em pé sem apoio, ok? Vamos lá senhores! olha aí aí lá Para 10 metros, não tinha jeito como não acertar a arma, tem que ser realmente muito ruim para não acertar 10 metros, mas dá para notar, eu fiz a mira no centro da lata, a mira foi feita, a mira aberta foi regulada para 25 metros e está legal. Vamos continuar para os 20 metros. Nos 20 metros, como essa era de esperar ela foi bem, a latinha maior, pela queda xoxa que foi, provavelmente o acerto foi bem em cima dela, por isso o estouro não foi tão legal quanto da lata menor. Vamos continuar o teste. . . . . A CIDADE NO BRASIL Pois bem, senhores, aconteceu o que eu detesto, que é quando você acerta uma lata, a outra cai, mas sem problemas. Na lata grande, usei a mira normal. Na pequena, vocês já notaram que eu tive que fazer três disparos. No primeiro, eu já vi, pelo acerto no fundo, que para vocês não devem dar para ver, mas pela poeirinha lá na terra, no parabala, eu já vi que o chumbo estava muito para baixo, um pouco para a direita. Aí eu fiz o ajuste de um clique para cima, um clique para a esquerda, aí foi acertar. Então, no primeiro eu notei o problema, no segundo eu fiz o ajuste de um clique para cima, notei que estava à esquerda ainda, dei um clique à esquerda e acertou. Realmente, eu não esperava esse desvio nos 30 metros, já que nos 25 metros ela estava bem legal. Então, isso aí tem a ver com a potência dela e o peso do chumbo. Na hora que eu terminar esse teste, eu vou cronografar ela num crone e aí vai dar uma pista legal do que aconteceu. Vamos passar aqui para os 40 metros. Vamos passar aqui para os 40 metros. É, senhores, nos 40 metros o que eu temia aconteceu, a grossura da fibra ótica da massa de mira, grossa em excesso, na minha opinião, atrapalhou um pouco a visada. Também, com o mesmo ajuste que para 30 metros eu acertei a lata em 40 metros, tranquilo, só fiz uma pequena compensaçãozinha para cima, compensaçãozinha visual, mas, para a lata menor eu tive que fazer o ajuste da alça de mira em mais um clique para cima. E, vou ser sincero, a alça de mira, eu não vi a latinha. Vou colocar as latas lá a 50 metros, vamos ver, mas eu estou achando que, como aconteceu com um review recente que eu fiz da CBC Nitro Advanced, a grossura da fibra ótica da massa de mira vai atrapalhar nos 50 metros, porque simplesmente eu não vou ver a lata. Então, vai ser complicado mirar em uma coisa que você não vê, né? . Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ali a linha dos 25 metros, tá marcado lá no muro, ó. O que acontece? Vamos lá. Aqui estão as latas. Ignora isso aqui. Esse aqui é uma coisa que eu estava fazendo. Agora há pouco esqueci de tirar. Vamos lá. 10 metros. Acertos ótimos. 20 metros, acerto. Vocês lembram que dos 20 metros a caída foi meio xoxa, foi por isso, olha. Olha, o chumbo pegou arrasante na lateral da lata, mas derrubou a lata para mim, isso aqui é acerto e danificou a lata. Então, 20 metros, tranquilo. 30 metros, tranquilo. 40 metros, na lata grande que eu compensei visualmente, olha aqui ó, o chumbo pegou bem na borda e ele pegou com uma força legal que amassou. E esse anel aqui, amassou o anel aqui, opa, volto o foco, o anel aqui e aqui. E esse anel aqui é a parte mais dura da lata, né? Então foi um acerto, derrubou a lata. A lata pequena também. Aqui estão as latas dos 50 metros intactas. O que que aconteceu, gente? O problema, como falei para vocês, é a espessura da fibra ótica da massa de mira, que é muito grossa e acaba atrapalhando. Para vocês terem uma ideia, eu não via nenhuma das duas latas. Ou seja, o conjunto de mira ótica dessa arma precisa ter a fibra ótica trocada por uma mais fina. principalmente da massa de mira. A da alça de mira nem é tanto problema. Mas o da massa, se você trocar por uma mais fininha na espessura da da alça de mira, que seria um pouquinho mais da metade, ela vai ganhar, você vai acertar latas a 50 metros na mira aberta tranquilamente. Essa arma não tem problema de precisão, ela tem problema na fibra ótica. Tanto que eu fiz o teste com esse Pyrotarget. Vocês podem notar, olha, um Pyrotarget, ele tem uma polegada, 2.56 cm de diâmetro, do lado de uma lata. Ele é muito menor, olha aqui, olha. Ele dá uma... Ele é de altura, ele é duas vezes e meio menor e duas vezes mais estreito do que uma lata de refrigerante. E eu consegui acertar o Pyrotarget, não uma, mas duas vezes a 25 metros. Ou seja, não é problema de precisão dessa arma, é problema dessa danada, dessa fibra ótica da massa de mira. Tanto é que o próximo teste, como ela é um combo, vocês sabem que essa arma é um combo, ela vem... Está aqui, olha. Ela é um combo, ela vem com a luneta 4.32. Vamos fazer um teste extra de precisão com ela, usando a luneta. O teste vai ser bem interessante, semana que vem vocês vão assistir ele junto com as minhas conclusões dessa arma. Mas, adianto para vocês. Muito boa. Muito boa mesmo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.